Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje vamos falar sobre o novo episódio de Walking Dead, hoje é quarta-feira, o episódio que teve domingo de Walking Dead, episódio 13, ou seja, faltam 3 para acabar a temporada, bom, vocês lembram do último episódio que eu falei que foi um saco, foi tedioso, foi cansativo e tal, esse foi melhor do que o outro, Mas, sinceramente, sinceramente, metade da história poderia ter sido cortada, e de quem eu estou falando? Daryl, não, desculpa, Daryl não, Maggie, Sasha e Bob, ok? Aquela história ali, se você ver bem, se você ver bem, aquilo não precisava ter acontecido, não teve nenhum sentido, não teve nenhum objetivo e acabou do mesmo jeito que eles começaram, mas vamos conversar, é... Daryl e Beth, o episódio que teve anterior a esse, podia ter sido esse, com Daryl e Beth se aproximando mais, certo? Poderia ter sido no mesmo cenário, tudo que aconteceu nesse episódio de ontem, de ontem não, de domingo, poderia ter sido o outro, só que com, sabe, ia ter sido muito melhor, a gente ia ganhar um episódio a mais. Eles foram pra um cemitério, eles acharam um cemitério e tinha uma casa lá, e eles entraram na casa, a casa tinha várias coisas e tal, e eles estavam ficando, ninguém se pega nessa merda, ninguém come ninguém nessa porra, eu sou sério, teve um momento que a Beth tava babando, juro pra você, juro pra você, o Daryl tá de brincation, agora se fudeu, né, ela sumiu? Mas de qualquer jeito, eu tô falando dessa parte, porque essa é a parte relevante do episódio, depois eu vou só comentar a outra parte. E aí eles ficaram naquela casa, acharam comida, aí viram, e era um lugar onde, tipo, uma casa gigante que ficava perto do cemitério, que cuidava dos, dos difuntos, sabe, botava roupa nos difuntos, maquiava os difuntos, e pelo visto o dono da casa lá fazia isso com zumbis, tá ligado? É meio esquisito, meio estranho, mas aí a Beth se machucou, né, quando o Daryl tava ensinando ela a atirar com a besta, e eles acharam o negocinho lá e ficaram lá um tempo, ficaram comendo, que não sei o que, chegou algum momento que teve uma invasão dos zumbis na casa, o que era natural de acontecer, e lá, moral, sério, eu, eu estou convencido que o Daryl é da Marvel, o Daryl, ele é, você tá ligado que o Daryl não é um personagem do Walking Dead, ele foi criado, né, para a série, então eu tenho certeza que ele foi tirado de algum jogo da Marvel, de alguma história da Marvel ou da DC, porque ele é um super-herói, ele tem super-poderes, maluco, se você ver esse episódio, o que que o Daryl fez? O único jeito de pegar esses caras, esses fodões, é quando tá assim, ou então um trilhão de zumbis em volta de você, ou quando é num lugar que tem um corredorzinho, é muito complicado você conseguir dar contando um troço desse, e foi exatamente isso que aconteceu, ele mandou a Betty embora, uma cacetada de zumbi invadiu a casa, ele foi pra um moleque, numa salinha pequenininha, moleque, dois por dois, e ele conseguiu matar todos os zumbis, e ele ainda saiu lá com a boss, tirando a flecha da cabeça de um zumbi que ele tinha matado, calma aí, meu celular tá tocando, aí, foi sensacional aquela cena, foi Daryl super-herói, Daryl super-herói, não dá, não dá, moleque, ele botou a mesa, botou os caras mandam zumbi, só misturindo a cabeça, só misturindo a cabeça, depois ele veio por baixo, pegou outra mesa, maluco, é da Marvel, ele é da Marvel, sério, e aí ele foi embora, ele falou pra Betty encontrar ele na estrada, ele foi lá atrás, quando chegou lá tinha um carro indo embora, e a bolsa da Betty no chão, então a gente acha que aquele carro levou a Beth, né, e eu não sei se vocês repararam, mas eu reparei, eu não sei se eu tô vendo coisas, vocês viram também, o carro quando ele saiu, parecia que tinha uma cruz desenhada no vidro de trás, uma cruz, tipo assim, não muito forte não, como se fosse tipo uma marca d'água, tipo uma cruz mesmo, isso me diz uma coisa ou outra, uma, pode ser a pessoa responsável por aquele lugar ali, né, a dona da casa, ou o dono, sei lá, que é de funerária, e aí tem uma cruz no carro, ou pode ser de santuário, santuário pode ser alguma coisa, ser alguma religião de alguma coisa, e pode ser isso também, não sei, e aí o Daryl foi correndo atrás da Betty, aí não dava, e ele ficou correndo muito tempo, muito tempo, ele não ia alcançar o carro, né, e aí chega uma hora que ele chega no lugar onde era uma encruzilhada, tinham vários caminhos, então falou, e agora, pra onde que eu vou, ele tava, quando ele tava correndo era um caminho só, quando chegou na encruzilhada ele falou, já era, só que essa encruzilhada, era ali no trem, então, pode ser que ele siga pra sair no trem também, né, aí o Daryl encontrou os outros caras, apareceram outros malucos que, né, meio que botaram arma na cara dele, ele discutiu com os caras, não sei o que, mas meio que ele se uniu ao grupo dos caras, então, essa parte do episódio toda foi muito relevante, o desaparecimento da Beth, o Daryl se juntando ao outro grupo, e chegando perto da Leandro no trem, então isso tudo foi relevante, e avançou o episódio, coisa que o outro não fez, até aí tudo bem, e aí a gente parte para a Meg, Sasha e Bob, eu gostei muito do início do episódio, onde mostrou, e a arte desse episódio foi muito boa, a trilha sonora, e mostrou Bob antes de ser encontrado pelo Daryl e pelo Glenn, a gente entendeu como o Bob foi achado, achei ótimo isso, foi legal, e aí a única coisa que teve relevância na parte da Sasha, Bob e Maggie, foi eles irem para o caminho do santuário também, porque eles estão procurando o Glenn e tal, e vão para lá, e aí no meio disso foi um, nossa, foi só a exceção de linguiça, cara, sabe, foi a Maggie, a Sasha falando que queria ficar na cidade, que não queria achar o Glenn, aí, e aí a Maggie escuta isso e mete o pé sozinha, depois ela se encontra de novo, e ela fala, não, eu preciso de vocês, e aí eles acabam tudo indo de novo para o mesmo lugar, sabe, foi, o Bob deu a bitoca na Sasha, o que foi importante, imagino, para ele, né, e eu não consigo entender porque a Sasha está tão incrédula, porque ela acha que o Tyrese está morto, eu não consigo entender isso, né, chega um momento que ela falou, acabou admitindo para a Maggie que ela estava com medo e tal, mas cara, isso não faz parte do perfil desse personagem, sinceramente, sabe, ela está com medo que o Tyrese esteja morto, maluco, essa mulher é braba demais, e tipo, a Maggie não está com medo que o Glenn está morto, ela tem certeza que ele está vivo, por que a Sasha acha que o Tyrese está morto, cara, o monstro lá, o Tyrese, porra, sabe, não está aí, não está morto, a gente sabe disso, e, cara, acabou, eu praticamente resumi tudo o que aconteceu lá com a Sasha, o Bob e a Maggie, foi praticamente isso, sabe, aí no final aparece o Glenn também achando caminho para o santuário, então, provavelmente no fim da temporada todo mundo vai se encontrar no santuário e vai acabar, sabe, e a gente vai ficar sem nada, sem nenhuma continuidade, sem nenhum fechamento de nada, só vai ser, tipo, o início da próxima, sabe, eu acho isso lamentável, é, a MC fez um trabalho vergonhoso essa temporada, a MC e os executivos que querem só saber de dinheiro, que em vez de fazer uma temporada boa, realmente boa de Walking Dead, fizeram um cash grab, que a gente chama, né, que é um troço para ganhar dinheiro, essa quarta temporada foi para ganhar dinheiro, a gente vai chegar no fim da temporada sem acabar porra nenhuma, a gente assistiu 16 episódios que tiveram quase nenhum, desses 16, sei lá, 5 tiveram alguma validade, sabe, quer dizer, dos 16 não, dos 13 que tiveram, 5 tiveram alguma validade, sabe, lamentável, eu fico muito triste porque eu gosto demais da série, eu lembro da primeira, da segunda, da terceira temporada até o fim que foram incríveis, incríveis, sabe, muita gente não gosta da segunda temporada, eu particularmente, para mim é minha favorita, porque óbvio que é devagar, óbvio que é, não tem muita batalha, não, não tem, não é isso, não é sobre isso que é a temporada, é sobre o psicológico das pessoas, sobre aquele grupo entrando em conflito e é muito foda, é muito foda, certo? É tipo, para mim, é a parte Breaking Bad do Walking Dead é a segunda temporada e tudo que acontece lá é relevante, diferente de agora, igual na primeira temporada, tudo que aconteceu na primeira temporada é relevante, na terceira, tudo até, sei lá, o décimo segundo episódio era relevante, depois ficou, nossa, nossa, ai, não sei, vamos esperar, o próximo episódio vai aparecer o Tyrese e as crianças e a Carol e eu espero que tenha algum desenvolvimento de alguma coisa, cara, eu não aguento mais eles andando para o mesmo lugar e não chegarem nunca, está parecendo o Game of Thrones a última temporada que teve aí, mas é isso aí, bom galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se você gostou não esqueça de se inscrever no meu canal, vídeos novos todos os dias em vários horários, clica no gostei, adiciona esses vídeos favoritos se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um vídeo, valeu!